É uma coisa que eu falo que a maioria das vezes o cliente, quando a gente vai apresentar um projeto e a gente não tem ideia, tu vai ver isso no treinamento, lá na parte do módulo de fechamento, que é o último módulo, que a gente não consegue demonstrar valor. A gente pode fazer um baita de um trabalho na prospecção, na demonstração, no levantamento, na prototipação do projeto e os caras, nossa, que bom que vocês apareceram, eu adorei a apresentação de vocês e tal, e vamos ver quanto é que custa, né? Daí quando a gente vai apresentar a proposta, a gente quebra, na verdade, esse elo que a gente conseguiu construir no momento da prospecção. Por quê? Antes de apresentar a proposta, e já no momento de prospecção, a gente tem que começar a fazer algumas perguntas, Carol, de tentar entender dele se faz sentido ele investir, se ele já está preparado para fazer um investimento. Então, por exemplo, eles já investiram em tecnologia, eles já trocaram de software, eles conhecem tecnologia, então eles têm uma TI profissional, que já juntaram ali uma RFP, ele já tem o budget definido, ele já sabe quando eles vão investir. Esse cara que cobra barato, pode ter certeza que ele nem vai entrar na concorrência. O cara está fora, está totalmente fora. Não faz sentido para eles contratar um cara barato. Então, eles têm uma cabeça de realmente fazer investimento. Agora, aquele cara que comprou um software, que tentou resolver o problema, não resolveu, aí ficou no suporte, aí trocou de gente, aí um monte de problema começa a acontecer, que todo mundo acaba culpando o software, ele nunca vai ver o software como investimento. Então, ele sempre vai ver o software como despesa. Então, por mais que a gente faça uma baita de uma apresentação, e faça uma demonstração do software, ele vai ficar, nossa, maravilhado, meu Deus, meu Deus, eu quero vocês, né? Ele vai chegar num ponto ali e ele vai dizer, não, que bom que vocês apareceram, porque se vocês estão demonstrando que isso aqui acontece, vocês têm esses clientes referências e é muito parecido com o que eu preciso, nossa, me mostra a proposta, quero saber o preço de vocês. Aí a gente faz a proposta e ele, puxa, está caro, né? Daí ele vai, obviamente, pensar o quê? Pô, será que vai dar certo? Então, lá no treinamento aqui do Essencial, eu mostro justamente isso, assim, tipo, em que ponto a pessoa decide que é o momento, o vendedor, né? Decide que é o momento de fazer uma apresentação de proposta. Então, nós, às vezes, na ansiedade de querer botar volume, né? Botar um projeto para dentro de casa, evoluir na parte, chegar na negociação, a gente acaba antecipando a definição de preço. Então, eu gosto muito de analogias, eu não sei se você participasse da minha palestra lá no ERP Summit, mas eu falei, eu falei da minha esposa, né? Que minha esposa é uma, ela é neurocirurgiã. Olha o quanto difícil é demonstrar preço de uma cirurgia de crânio para tirar um tumor. A pessoa, na verdade, ela vai lá fazer uma consulta com a esperança de que ela não tenha tumor. E aí, do nada, ela descobre que ela tem um tumor. Olha o quanto é difícil agora confiar numa pessoa que faz sentido ou fazer imediatamente uma cirurgia no particular, ou esperar, às vezes, meses no SUS, na fila, para que saia ser operado por aquela pessoa, por aquela neurocirurgiã ali que está atendendo você. Então, olha o primeiro ponto, o nível de confiança que tem que ter entre o médico e o paciente. Tem que ter um nível de confiança muito forte. Como é que a gente faz isso? Fazendo um baita de um diagnóstico. Perguntando aquilo que eles, às vezes, nem sabem que eles têm de problema. Perguntando aquilo que eles têm de problema.